Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Trago esta verdade Quase louca Liberdade, um beijo à boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Caminhar o seu caminho Trago esta verdade Quase louca Liberdade, um beijo à boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Caminhar o seu caminho Caminhar o seu caminho Caminhar o seu caminho Trago esta verdade Quase louca Liberdade, um beijo à boca Quando o sol amanhecer lava Para o sol amanhecer Br�ada Para o sol amanhecer R Kinda Viu Bina Prin Pera Cola 증